11 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ligar pra gente, liga e participa 3307-3951-3307-3952 você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade também pode mandar sua mensagem aqui pro nosso 991537959 a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o senador Eduardo Braga que está vendo aqui pra cidade, resolveu fazer uma visita aqui pra gente aqui na TV e a gente vai conversar com ele sobre como é que está o trabalho lá no Senado, vai fazer um balanço, fazer uma prestação de contas né senador, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu estive aqui com você recentemente, fizemos um balanço super interessante sobre o orçamento, naquela época nós estávamos fechando o orçamento da república portanto era final de dezembro, começo do ano e agora nós estamos no mês de abril já com várias ações acontecendo e o Brasil vivendo momentos, diria eu, dramáticos e o Amazonas também, governador e vice-governador caçados pela justiça eleitoral brasileira em última instância exatamente por compra de voto, portanto o que caracterizou que a eleição de 2014 foi uma eleição contaminada pelo roubo eleitoral o que nos faz colocar o Amazonas como o primeiro estado brasileiro a ter eleições suplementares diretas aonde o povo terá a oportunidade de ir às urnas, votar para eleger um novo governador que terá a responsabilidade de tirar o Amazonas da UTI então eu estou hoje aqui para falar um pouco sobre isso com você e ter o enorme prazer de falar com teus telespectadores não só de Manaus, mas também do interior do Amazonas, prestar conta do nosso trabalho e de lhe rever que é sempre motivo de alegria para mim, eu que sou seu amigo há tantos anos e seu admirador há tantos anos a gente estava conversando aqui antes dele entrar, não precisa fazer a conta não, não faz a conta não porque tem muito tempo mesmo há mais de 20 anos aí, é muito tempo realmente como é que está o trabalho lá com relação à SUFRAMA? a gente tem aqui uma medida provisória 757 de 2016 essa matéria já foi aprovada na Câmara e está esperando ir para o Senado para também passar por aprovação e você fez algumas emendas aqui, o senhor fez algumas emendas com relação justamente a essa produção lá da SUFRAMA como é que vai trabalhar essas taxas e tudo, como é que está? é exatamente nesse sentido de tirar o Amazonas da UTI durante anos o Amazonas ficou penalizado porque os recursos da SUFRAMA ficavam contingenciados isso no governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, enfim isso chegou ao absurdo de nós... só para o pessoal que está em casa, contingenciado é ter limite na produção então a SUFRAMA não pode fazer uma produção... é ter limite no gasto do dinheiro, na realidade o dinheiro entrava no caixa da SUFRAMA e ia para o Tesouro Nacional em vez desse dinheiro poder ser aplicado, por exemplo, para recuperar o Distrito Industrial e acabar com os buracos do Distrito Industrial ele ia para o Tesouro para fazer superávit em vez desse dinheiro ser colocado para ajudar, por exemplo, o Hospital do Câncer a ter um acelerador linear de radioatividade para poder combater o câncer ele ia para o superávit primário então nós conseguimos nessa MP transformar em lei e vai ser votado agora no Senado primeiro, a recriação da taxa e fazendo isso de forma equilibrada o comércio pagando apenas 0,5% a indústria pagando 1,5% e de acordo com a complexidade do PPB do produto que é fabricado e isso dará à SUFRAMA algo como 300 milhões de reais ano e isso sobrará, depois de pagos os salários, depois de pagos o custeio da SUFRAMA no primeiro ano algo como 70 milhões de reais então em 2017 vai ser o primeiro ano depois de muitos anos eu diria que desde 1997 portanto nós estamos falando de algo como 30 anos depois a SUFRAMA volta a ter capacidade de fazer convênios com o Estado, com as prefeituras da capital e do interior do Amazonas, do Acre, de Rondônia, do Amapá e de Roraima para podermos fazer investimento de desenvolvimento regional esse é o primeiro ponto o segundo ponto dessa MP que eu reputo importante nós conseguimos resolver um problema que podia gerar a perda de 40 mil empregos no polo industrial ora, já está difícil ter emprego e nós no momento de crise como esse perdermos, Márcia, 40 mil empregos porque não tinha a certidão do pagamento do P&D que é a taxa de pesquisa e desenvolvimento que todas as indústrias que estão no polo industrial tem que fazer seria uma tragédia pois bem a gente conversou sobre isso também na época em dezembro o mesmo problema e você saiu daqui dizendo que ia brigar sobre isso muito bem e conseguimos apresentamos uma emenda com resistência de muitos do próprio governo mas conseguimos convencer o governo conseguimos vencer as resistências derrotamos inclusive um pedido de destaque do PT no plenário da Câmara e aprovamos um parcelamento de 42 meses para quem deve P&D com isso significa dizer que 40 mil empregos do polo industrial de Manaus estão assegurados e mais do que isso 4 bilhões de reais que muito provavelmente não iriam ser arrecadados porque as empresas não teriam condições de pagar entrarão agora nos próximos 42 meses de forma parcelada com juros e correção monetária portanto isso foi uma vitória muito importante e garante emprego novos investimentos e nós vamos ter condições de investir na UEA na UFAM nos institutos de educação do estado do Amazonas melhorando a qualidade de educação e a qualidade de ciência e tecnologia tirar o Amazonas da UTI é isso é juntar esforços em cima de projetos importantes como este para gerar emprego para voltar a ter remédio nas unidades de saúde para voltar a poder fazer exames de saúde hoje de manhã cedo eu conversava com uma vereadora nossa de Manacapuru que deve estar nos assistindo nesse momento e ela me falava senador Manacapuru o raio-x do hospital está quebrado e nós não temos dinheiro para consertar ora com esse recurso da SUFRAMA mesmo que o governo do estado não tenha condições a SUFRAMA pode ajudar a custear um novo raio-x para o hospital de Manacapuru só para dar um exemplo bem simples para que o telespectador possa entender imagina arrumar as ruas de lá do Distrito Industrial que é mas aí nós já conseguimos esse dinheiro em dezembro nós assinamos o convênio esse dinheiro já está garantido a prefeitura de Manaus está fazendo o projeto está em processo de licitação e já está garantido esse dinheiro esse dinheiro está no PAC portanto não tem contingenciamento está certo então logo a prefeitura de Manaus entregue o projeto vai ser liberado o recurso para iniciar as obras se Deus quiser nesse verão e no máximo em dois anos o distrito vai estar todo recuperado e vai virar um cartão postal se Deus quiser vai ficar muito bonito e mais do que isso nós vamos poder garantir aos nossos trabalhadores e aos investidores que possam investir e que os produtos saiam em segurança do Polo Industrial de Manaus medida provisória 762-2017 a gente parece meio chato em dizer número de medida assim mas a gente precisa dizer para você até se quiser pesquisar também lá na internet dar uma olhada eu sempre digo isso para vocês que estão aí do outro lado que é extremamente importante que a gente se pergunte que a gente se questione que a gente questione e pergunte também a gente precisa conhecer o trabalho das pessoas que a gente elegeu para poder cobrar depois então essa medida fala sobre uma espécie de uma tarifa lá que vai ser isenta para poder incentivar as mercadorias por via fluvial lacustre que é justamente por causa da BR 319 que ainda está com aquele problema aquele impasse que nunca se resolve e a gente acaba ficando isolado também mas vamos explicar direitinho para o telespectador há muito tempo atrás data da época do império tinha uma lei que dizia o seguinte a navegação nos rios internos brasileiros tem uma taxa adicional da marinha mercante de 25% então esse copo quando entra via fluvial para vir para Manaus a tonelada custa 25% mais caro do que se eu levar isso aqui para o Porto de Santos então nós apresentamos uma emenda acabando com essa sobretaxa para a Amazônia e para os rios internos do Nordeste melhorando portanto a capacidade de expansão e de competitividade dos nossos produtos isso faz com que o nosso frete fique mais barato e o nosso produto portanto chegue para o mercado consumidor mais barato e essa foi uma outra vitória que nós conseguimos e uma coisa impressionante porque isso data do império essa taxa que era cobrada e que lamentavelmente fazia com que a petroquímica por exemplo que transporta milhões de toneladas tivesse a cada tonelada 25% do custo do frete mais caro por causa dessa taxação uma situação bem encarecedora né bem encarecedora e a gente está com a situação da BR319 o que vai dar bem um fôlego para esses investidores poderem transitar pelos nossos rios sem pagar essa taxa desse tamanho compensa um pouco a perda que nós estamos tendo temporária porque eu acredito que água mole em pedra dura tanto bate até que fura e assim que a gente assim como a gente conseguiu e foi no nosso governo a construção do gasoduto a construção do linhão Tucuruí Manaus e agora estamos conseguindo a construção das subestações a nova usina de maior A3 etc a infraestrutura elétrica eu tenho um sonho e uma obsessão juntamente com outros companheiros como o Alfredo Nascimento de nós conseguirmos colocar em lei de que a BR-319 é uma obra estratégica uma obra prioritária e uma obra que tem licenciamento pelo congresso para que ela possa ser realizada porque tudo que se pode imaginar de estudo de impacto ambiental transformação de estrada parque formação de parque em convênio com o exército brasileiro você está acompanhando imagens exatamente daquele trecho que é um trecho que tem ali no meio da BR-319 que fica simplesmente que são 400 quilômetros e aí não é em dia de chuva porque quando é em dia de chuva esse carro ficaria atolado aí horas e horas e horas e horas esperando para poder passar a gente teve um caso de um ônibus que ficou atolado agora recentemente com 15 pessoas dentro e ele ficou lá esse aí ainda não é dos piores porque tem uma máquina trabalhando fazendo a recuperação então o que nós olha esse carro sendo até a máquina está atolada até a máquina está atolada ou seja nós esperamos poder ajudar transformando isso em lei uma lei federal específica sobre a BR-319 para que a gente possa tirar o Amazonas desse isolamento mas enquanto isso não acontece nós conseguimos reduzir em 25% a taxa da marinha mercante sobre o frete fluvial o senhor acabou de falar aí do 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 parque Mauá com relação aos apagões vamos entrar nesse assunto agora para a gente conversar e ver como é que está essa situação desses apagões parece que tem uma dívida que não deixa a gente resolver essa situação como é que o senhor está trabalhando essa questão dos apagões aqui na cidade são três coisas importantes primeiro ao longo de muitos anos foi se construindo por uma decisão da ANEL que glosava as contas de compensação de combustível no Amazonas em 35% uma dívida com a Petrobras essa dívida da Petrobras chega hoje a raias absurdas de 16 bilhões de reais e a Petrobras obviamente quer receber o dinheiro dela a ANEL por outro lado pune a Amazonas Energia e a Eletrobras de forma inadequada e criou-se um impasse e neste momento nós estamos vivendo em função de liminares que a Justiça Federal deu para que a Petrobras continue fornecendo o gás que funciona as nossas usinas aqui em Manaus e o comissionamento da nova usina que vai ser inaugurada de Mauá 3 porque essas usinas que estão aqui em Manaus elas são fundamentais para que quando houver oscilação de corrente no linhão de Tucuruí o sistema de proteção não atue e não desarme a carga gerando o blackout e essas usinas seguram a energia tanto é que desde o momento que nós conseguimos essa eliminar que os blackouts pararam de acontecer em Manaus melhoraram muito além do que vocês acompanharam várias equipes novas de linha viva foram contratadas pela Amazonas Energia fruto ainda do trabalho que nós estávamos no Ministério de Minas e Energia pois bem vai haver agora terça-feira dia 23 em Brasília uma audiência pública que vai ser transmitida pela TV Senado e eu queria pedir a audiência de vocês que é muito grande que acompanhem porque o ministro de Minas e Energia o presidente da Petrobras o presidente da Eletrobras o presidente da Anel e o presidente da Amazonas Energia estarão no Senado para discutir publicamente com a nação brasileira e com o povo do Amazonas essa situação que vem se arrastando há tanto tempo entre a negociação da Petrobras com a Eletrobras e com o governo federal desses 16 bilhões de reais que precisam ser parcelados financiados a longo prazo para que nós possamos retomar a continuidade natural dos investimentos no Amazonas não adianta manter uma dívida que ninguém vai ter condições de pagar e que vai trazer um prejuízo para a população nós vemos todos os dias aí diversos diversos acordos diversas discussões diversas negociações e a gente não está falando só de empresário a gente não está falando só da concessionária nós estamos falando das pessoas e é esse que é o objetivo de uma administração pública a administração pública precisa negociar não dá para a gente manter um impasse dessa natureza o Leão de Tucuruí fica a 3 mil quilômetros mais de 3 mil quilômetros quando dá problema lá a gente fica sem energia e não adianta a gente ficar com esses apagões aqui é por isso que é tão importante que a gente mantenha a usina Mauá 3 Aparecida Jaraki Tambaqui e tem mais uma que agora me foge o nome são na realidade seis usinas a gás fizemos o gasoduto não é? e essas usinas são fundamentais para que nós possamos ter estabilidade no setor elétrico e no interior nós estamos agora no dia aliás hoje sexta-feira dia 19 estamos tendo a licitação dos produtores independentes de energia elétrica para o interior o que também vai ser um novo passo no interior um novo avanço com relação a questão Petrobras e Amazonas Energia e o Luz para Todos graças a Deus está indo muito bem a oitava tranche avançando e nós vamos se Deus quiser até 2024 alcançarmos a universalização de energia elétrica em todo o estado do Amazonas que é um sonho é uma dádiva porque faz muita diferença você ter uma energia elétrica numa escola que te permite ter computador que te permite ter internet etc e essas crianças esses jovens se prepararem corretamente para o mercado de trabalho no interior do Amazonas e quantas possibilidades que a gente não tem até cursinhos hoje em dia ninguém mais vai para cursinho em salas de aula tudo é online tudo são cursinhos assim que a gente pode viabilizar trazer uma educação de ponto uma educação que a gente tem aqui na capital com essa disponibilização para essas crianças nós temos uma estrutura completamente diferente do resto do Brasil o Amazonas é sujêneris o Amazonas ele é especial não adianta então a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual se todo mundo tem acesso e aqui no Amazonas o pessoal que está no interior não tem acesso precisa ser tratado dessa forma a gente vai para um rápido intervalo são 11 horas e 37 minutos você que tem do outro lado pode ligar para a gente 3307 39 51 3307 39 52 nosso WhatsApp também está conectado com você para você fazer a sua pergunta a gente vai mas volta já já não sai daí não e aí e aí e aí e aí Obrigado.